Com a diversidade de oportunidades comerciais, conquistamos cada vez mais os anunciantes e os telespectadores, gerando uma troca de excelentes resultados. Na região Nordeste, lidera o ranking das mais assistidas dentre as emissoras Record, fortalecendo seu nome no mercado nacional. Dentre as emissoras do país, Fortaleza se destaca como a praça que mais assiste Record e com grande performance com as novelas bíblicas por ter a maioria de telespectadores católicos. Com uma equipe sempre voltada em levar até você a informação com credibilidade e o melhor conteúdo de entretenimento, além de ter uma estrutura imbatível dentre as emissoras do Estado do Ceará. O Cidade 90 mostra os dois lados da notícia, dando vez e voz à população. No Esporte Cidade, o telespectador fica atualizado sobre tudo que é notícia no mundo esportivo. Aqui no Cidade Alerta Ceará, nós mostramos as notícias mais relevantes do dia, com a realidade das ruas e reportagens exclusivas. O Jornal da Cidade é um programa ágil e imparcial. Com uma equipe que vai em busca da notícia, esteja ela onde estiver. Aqui no programa Diálogos, abordamos assuntos com os nossos convidados, como política, economia, saúde, empreendedorismo e outros temas de interesse geral. Lugares incríveis, paisagens fantásticas, costumes inusitados, curiosidades. Tudo isso você vê na tela da Record News. Bora viajar? Tchau, tchau. 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 No Arrasou, você confere músicas, celebridades, beleza e dicas especiais para os nossos telespectadores. Viaje com a gente e conheça as maiores riquezas do Ceará. E assim, a TV Cidade aprimora sua programação para aproximar cada vez mais a relação telespectador-emissora. TV Cidade, uma TV mais perto de você.